Acorda, Pascual, você já levantou Muito bem, muito bem, muito bem Olha aí, minha gente, meu povo, atenção, minha freguesa Estamos passando na porta da sua casa, freguesa Estamos passando na porta da sua casa É um quilo de alho roxo, 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 bem roxo Por R$10,00, pacote de alho roxo por R$10,00, minha freguesa Olha o pente de ovo, olha o pente de ovo Pente de ovo é R$10,00, minha senhora, R$10,00 É, gente, deixa de implicância, gente, o que é isso? Era assim, era assim, não é mais, agora é R$30,00 É, R$30,00, é, R$30,00, é, R$1,00 no ovo, você dá R$1,00 no ovo? Você já deu, o que você já deu no ovo alguma vez? Ah, deixa pra lá Hoje é quarta-feira, freguesa, hoje é quarta-feira Estamos no oio da goiaba da semana A meiuca, a meioca, o centrinho da goiaba É nóis, hoje, por falar nisso, aliás, por falar nisso não, né? É, porque hoje é hoje, hoje é dia vinte e vinte e nove De março de mil novecentos e dois mil e vinte e três Vinte e nove de março, hoje é o dia É, hoje é o dia da fundação de Salvador, na Bahia A primeira capital do Brasil Foi fundada em mil quinhentos e quarenta e nove Lembrando que, segundo a história oficial É, o Brasil, ao ser descoberto, né? É, foi na Bahia Foi em Porto Seguro Pois é, Porto Seguro, né? Pois é, Porto Seguro na Bahia E quarenta e nove anos depois Já se tornava a capital do Brasil A primeira capital do Brasil em mil novecentos Ó, mil novecentos Em mil quinhentos e quarenta e nove Em mil novecentos e tanto Já tava, tava no Rio de Janeiro ainda Não? Não? Mil novecentos e... Ah, tá, mil novecentos e quarenta e nove Ainda tava ainda no Rio de Janeiro É, foi em Ouro Preto, né? Um bom tempo, depois foi pro Rio de Janeiro E depois foi lá pra... Lá pra... Atrás do... Atrás do Grua Foi lá pra trás do Grua No Planalto Central É... Obra de Juscelino Kubitschek Pois então, cinco horas e seis minutos Aniversariantes famosos do dia de hoje Lima Duarte Que há pouco tempo aí esteve envolvido Numa... É, num... Num que procózinho aí Que... É... Um... Ele teve um acidente junto com... Com um motoqueiro, né? É... Um motociclista, um motoqueiro, um motoboy É... O que... O que ficou foi que o pessoal tava contestando O fato de ele ter noventa e dois anos de idade É... Tá plenamente lúcido, né? Plenamente lúcido Completamente lúcido, consciente É... O... O problema de... Da... Da pessoa ainda ter... É... Como é que fala? É... Não, não, não... O que eu quero dizer é... É... Reflexo... Reflexo... Também, assim, a cada ano que passa Diz que a gente... Né? Diz não, né? A gente começa a envelhecer logo que nasce, né? Começou... Nasceu, começou a envelhecer Diz que os olhos... É... São um dos primeiros a começar o processo de envelhecimento É... Aí ele com noventa e dois anos de idade Estavam contestando o fato De ele ainda ter a carteira de motorista Pô, gente, o cara fez o... Os exames e passou Né? Tá consciente, tem... Né? É... Tem reflexos Suficientes pra... Dirigir o carro Qual que é o problema, né? E... Acidentes e incidentes Acontecem a todo instante, né? É... Isso aí não tem como É... Essa semana mesmo eu vi um... Um... Um motoqueiro É... Cai... Cai... Né? É... Porque ele foi passar O pessoal gosta de passar naquele cantinho do... Do quebra-mola Fica um cantinho, né? Do... Do lado do passeio É... Onde... A enxurrada passa por ali, né? Pra... Pra evitar de... De água ficar subindo o passeio Tá bom Aquele lugarzinho que a enxurrada passa ali Aí o pessoal gosta de passar ali naquele cantinho Né? Pra... Pra... Evitar passar em cima do quebra-mola E não... Não diminuir a velocidade E... O motoqueiro foi fazer isso E... Acabou... Né? Perdendo o desequilíbrio E caiu no chão Aí... Juntou a turma Vai lá Ajuda a levantar E... Tava com um problemazinho no... No braço Ah... Meu braço tá doendo muito E tal E aí ficaram algumas outras pessoas pra poder... É... Chamar o... Né? Os primeiros socorros lá Chamar o socorro e tal E... Acontece Né? Isso acontece Você vê acontecendo espontaneamente Como foi esse caso, né? Que eu tô contando É... Com o Dudu Lima Duarte Agora contestar o fato dele poder estar dirigindo Ainda estar habilitado Eu achei meio muito Gente, o povo tá meio... Meio demais, não tá? Não? Ah... Ele... Se ele fez os exames dele E tá legaus Então tá legaus Deixa ele... Né? Além do mais, ele é extremamente Consciente, né? Ainda há pouco tempo atrás Tava fazendo aí É... Trabalhos Eu acho que ainda faz, ainda É... Decora com facilidade Que a vida inteira passou fazendo isso também, né? E... Hoje também O pintor alemão Johan Moritz Rogendas Eu não sei absolutamente quem é Mas tá escrito E viveu entre 1802 e 1858 É... Estaria também fazendo aniversário A gente ontem foi dia de São Judas Tadeu, né? Ontem foi dia 28 e a gente... Eu acabei não falando aqui Tava até escrito aqui, mas eu não falei É... E dia de São Judas Tadeu é muito curioso Muito interessante É importante que na igreja de São Judas Que tem no bairro da Graça Aqui em Belo Horizonte É... O mês inteiro, né? Você pode ir lá Na igreja tá lá a imagem de São Judas e tal É... Você entra, sai Vai lá, vê, né? Reza, senta, joeia Reza, né? Acende uma vela e tal Tá lá Não tem... É... E tá ali, né? São Judas tá ali Num... Num lado da igreja e tal Agora, quando chega É... No dia 28 Dá até fila na rua De... De... Dobrar quarteirão e tal Aí todo mundo quer ir lá E... Dá uma passadinha na imagem Mas no dia de... De São Judas Durante o resto do tempo Ele fica lá É... É... Chega um, passa um Passa mais um Passa outro E tal E... É o santo das causas impossíveis, hein? É... Tem... 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 É... Tem... Tem um tanto de causas impossíveis Que... A galera tá correndo atrás Tem... Tem bastante causa Impossível É... O... 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 O cara perdendo o desequilíbrio Exatamente O cara perdeu o desequilíbrio Ele tava... Ele tava Inquilibrado É... E... No que ele deu uma desequilibrada pra poder pegar a beiradinha de onde tem o quebra-mola aí ele perdeu o desequilíbrio perdeu o desequilíbrio e veio a cair estatelar-se ao chão bom dia bom dia pra todo mundo que está acordando agora já né pensando qualquer ai meu Deus como é que vai ser é hoje meu Deus é hoje é hoje é hoje e é hoje mesmo é hoje pode segurar a onda que é hoje deixa eu falar uma coisa pra vocês hoje como é o dia da Bahia a gente podia tocar aqui uma uma música pra começo de conversa que seja assim meio que símbolo da Bahia tarde Itapuã que que vocês acham de tarde Itapuã essa é uma tarde toquinho Vinícius passa uma tarde Itapuã ao sol que ar de Itapuã ouvindo o mar de Itapuã ananamor Itapuã passa uma tarde Itapuã ananã ao sol que ar... ih já vem ao vivo ali não quero gravação ao sol que ar de Itapuã ouvindo o mar de Itapuã falar de amor Itapuã chan, 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 chan toquinho Vinícius tarde Itapuã em homenagem à Bahia ananamor Itapuã tem uma música do Caceta e Planeta Fala Bahia e também tá ali né a gente agora vai fazer um trabalho de pesquisa da Bahia na Bahia quando você vai na Bahia e você dá uma pesquisa é uma coisa que tem que é Bahia que é um negócio de pesquisa é Bahia é um negócio que quando diz Bahia diz pesquisa quando diz pesquisa ah é um troço que o Gilberto Gil fala que a gente não entende nada não é variado é o Fala Bahia do Caceta e Planeta que também vale como homenagem também né também, também a Bahia tem um jeito energia e axé é uma coisa que vem de dentro é o efeito do acarajé aê, aê, aê iô, iô, iô falta uma vogal aê, 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 uu lembra disso? lembra disso, lembra disso, lembra disso lembra disso, lembra disso é o falta uma vogal aê, 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 uu é boa, é boa, é boa, é boa fala, fala Bahia cadê a música que não não aparece, não entra é, cadê o Fala Bahia é, hoje é dia da fundação de Salvador encrencou aqui vamos ver se eu consigo em outro lugar que nesse aqui não deu não nesse aqui não deu não vamos ver no outro aqui fala Bahia é, caceta e planeta vamos ver eu estou tentando alô, alô NASA alô, alô NASA alô Houston we have a pobre we have a pobre Houston para ah tá explicado não, é porque é da Bahia aí vai mais devagar mesmo vai mais devagar sem pressa sem pressa sem pressa manhinha oi peraí esse manhinha oi é tá chovendo oxe como é que tu sabe é que o cachorro voltou moiado lá de fora é é manhinha manhinha vai chover não sei porque tem que buscar o cachorro lá fora ah não tô com pregui manhinha oi que bicho ligeiro é aquele que bicho ligeiro onde é que tu vendo aquele lá na frente com aquele casco em cima oxe é uma tartaruga mas tu visse ela tá tão rapidinha tá tão rápido que conseguisse ver oxe agora vai trazer um trabalho de peste essa aí mané o mané dançou o Gustavo Corrêa sabedoria eterna do seu minguado que ele postou aqui pra mandou pra nós é é não porque era pra eu falar seu minguado acabei não falando o seu minguado tome cuidado eu tomei cuidado mas acabei dançando aqui ó o sabedoria sabedoria eterna do seu minguado sabedoria eterna do seu minguado minguado sabedoria eterna do seu minguado pasqualo oi você tava falando aí negócio de sovaco né eu tinha um amigo que fala fubaco fubaco mas sabe o que é CC tá falando de CC sabe olha seu minguado é sabedoria eterna você sabe que CC o que que significa é as duas letras C significa cheiro de corpo é é isso CC e sabe de onde que veio essa história quem inventou isso não Lauro Bosdes e Castro Barbosa da PRK30 da PRK30 foram eles que inventaram esse CC ó veio do rádio a Marisete tá aí não a Marisete não tá aqui não ela foi lá no dicionário pesquisar onde é que tá o CC tome cuidado tome cuidado seu minguado tome cuidado tome cuidado vai pra lá pesquisar o que que é o CC é do 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 Lauro Borges e Castro Barbosa PRK30 primeiro programa de rádio de humor que o conceito era uma rádio dentro da outra rádio é um negócio fantástico eu tenho um tanto de troço da PRK30 que aquele aquele humor da época totalmente inocente era um negócio muito legal muito legal até uma corrida que eles arrumam uma corrida de carro no centro do Rio de Janeiro fazendo uma narração é um negócio muito doido muito doido muito doido Evandro de BH muito bom dia bom dia bom dia bom dia o Wagner Pascoalito Pascoalito Vaguinho de Pinga bom dia nada burrece ótima quarta-feira pra vocês todos fala Altair ô Pascoal bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia Pascoal essa aí que aconteceu com o livro do arte isso é pra motoqueiro isso é normal meu camarada são os caras que estão em duas rodas entendeu e passa acima do passeio esses caras não respeitam ninguém a maioria isso é a maioria o cara já está em desvantagem de estar em duas rodas entendeu pra que o cara faz isso aí quer dizer culpa o cara isso acontece direto e reto não é idade que faz isso é a burrice do camarada mas no mais bom dia pra todo mundo e esses mototeiros assim Deus me perdoe quanto menos tiver deles melhor é esse é o Altair de contagem dentro do seu dezoitão eu não ouvi o barulho do dezoitão você ainda não ligou o dezoitão ainda não não ligou o balaio pra poder passar ó Paulo Lúcio bom dia só na paz tamo aí tamo aí falando aí da Bahia ah quem que cê acha que é mais assim bairrista no Brasil hein mais bairrista mais bairrista qual que cê eu acho que é o gaúcho eu acho que é o gaúcho é eu acho que o mais mais bairrista né que tem no Brasil é o gaúcho é tem tem os centros de tradições gaúchas os CTGs praticamente no Brasil inteiro né é eles não deixam as tradições deles antigas de jeito nenhum os centros de tradição gaúcha são mesmo pra preservar você vai no no Rio Grande do Sul o pessoal usa ainda bombacha se encontra muita gente usando bombacha aquelas borbutinas e tal não abandonam né o chimarrão de jeito nenhum a cuia de chimarrão com malte né com aquele o o malte deles sabe não abandona de eu lembro que eu eu tava indo de Porto Alegre pra Gramado aí e né passava Caxias um troço assim aí eu parei num posto policial o tempo tava ruim era janeiro né meio chuvoso e tal eu passei num posto policial lá perguntei pro pro policial da né rodoviário se escuta como é que tá a estrada daqui até até Caxias como é que tá tá boa não tá mas bate tu toma cuidado que tem uns buracos que cabe um fuca tem uns buracos que cabe um fuca e tava ele lá dentro da da né do posto da polícia rodoviária com o chimarrão de manhã né bem frio com muita serração e ele lá com o chimarrão então eu acho que o mais o mais o mais barrista com certeza é o gaúcho o gaúcho não abandona as tradições dele de jeito nenhum é essa música fala coisa aí não pode mais não passou batido ninguém ouviu ninguém ouviu nem eu nem eu ouvi tem a outra é tem uma outra que não pode dar mas essa aí ainda passou batida ainda deixa quieto vou de chegar na estação do Eldorado Pascoal acabei de descer do ônibus no metrô do Eldorado tá fununciando normalmente e mandou até um vídeo aqui pra mostrar pra galera que o troço tá fununciando normalmente o Fiuza mandou aqui uma algumas duas colaborações aqui que nós vamos ver uma delas é o a paródia né que o que o Chico Anísio fez com o Arnoldo Rodrigues na época era porque tinha os baianos Caetano e os novos baianos né na década de setenta aí eles fizeram o baiano e os novos caetanos lembra é tinha essa que ele mandou tinha umas outras aí como é que era é a que o Fiuza mandou aqui é do Urubu tá com raiva do Boi e eu já sei que ele tem razão mas vai ter vai ter uma outra é que também qualquer aí vou vou lembrar aqui mas nós vamos vamos tocá-la ela aqui quer ver peraí é Urubu tá com raiva do Boi qual que é o outro coisa do Instagram no Instagram que ele mandou deixa eu ver Fiuza vamos ver aqui a dupla Amado Amado e Armando bom também bom também não tem nada a ver com o Bahia não mas bom também a Bahia ele mandou aqui depois essa aqui é boa Urubu tá com raiva do Boi eu já sei que ele tem razão Urubu tá querendo comer mas o Boi não quer morrer não tem alimentação o Torão mandou o Paulo Diniz ah é verdade o Paulo Diniz I want to bank to stay I want to go back to Bahia go back to Bahia década de 70 é isso hein trem é daquela época e e a seguinte observação o Pascoal CC pode ser também cilindrada exemplo meu carro de fábrica é 1600 1600 CC agora ele é só umas 1132 CC já tá vazando o óio também já tá jogando o óio pra cima não chega a 1600 mas não 1600 na nossa época né hoje em dia é 1.6 mas é boa é boa é boa é boa é boa eu fiz o coisa que eu fiz deixa eu ver o Paulo Diniz aqui vamos lembrar o Paulo Diniz é boa aí eu mando o go back to Bahia vamos dar uma lembrada aqui hoje é dia da Bahia hoje é dia da Bahia Bahia vamos fazer uma pesquisa da Bahia Bahia é um negócio que o Gilberto fala que a gente não entende não opa ô Fioza valeu hein é obrigado ao Dorival Caymmi também com só um salvador Dorival Caymmi é símbolo né é símbolo do do da Bahia é que passou a vida inteira deitado na rede quem é que falou que preguiça mata quem falou que preguiça mata fala Paulo Lúcio diga aí Paulo Lúcio eu vou bater pra tu bater sucesso mesmo dos baianos e novos caetanos foi folia de rei também 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 agora eu tenho algumas coisas deles aqui são boas todas as mudanças são boas mas o véio reis é é é uma letra mais né é é mais séria né não é não é na brincadeira que as outras são mais na brincadeira mas essa já é mais séria o tchau de varginha é o Pascoal bom dia beleza essa música aí não tem nada a ver com os baianos é do Lingote e Paulinho outro personagem do Chico é o Lingote é ele né fazendo aquela voz grossa ali e o Paulinho é o o o o Paulinho é mas tem a ver porque é uma paródia de do do Caetano e os novos baianos que foi o movimento da Tropicália e aconteceu nos anos setenta que começou com o Caetano Veloso Maria Betânia é né a irmã dele Maria Betânia quem mais aquela aquela do Pombo Correio lá o Moraes Moreira e tal eles fizeram o Caetano e os novos baianos né foi um movimento da época e tal dos novos baianos e o Urubuta com raiva do boi é dos baianos é o o o o o não complica não complica não deixa quieto deixa assim mesmo é deixa desse tamanho porque o negócio é a paródia dos baianos e os novos caetanos ó é o caetano e os novos baianos né é o seis e cinquenta e um seis e cinquenta e um cinco e cinquenta e um gente cinco e cinquenta e um depois um monte de gente falou que é seis e cinquenta e um você quase matou pela boa ele me faz uma postagem ele me faz uma postagem dessa no instagram dele nem a frente nem atrás caminhamos lado a lado ó cara analisando friamente até aí a postagem oito e meio mas o cara é bom o cara é fera ele vai e incrementa estavam feita é o Ed ele tá fazendo uma observação a respeito do do Torão é a respeito do Torão andando com com a Uber Black o Zé Luiz Zé Luiz também conhecido como Cabuloso Cabuloso diga aí Cabuloso Bom dia Pascoal Bom dia a todos os ouvintes tá no estúdio B Deus abençoa o dia de todos ah isso aí Pascoal vamos junto aí Pascoal tamo junto tamo junto hoje eu tô aqui no ah em casa aqui de boa tranquilo não acordei cedo já levantei já levantou fala baixinho né rapaz correu pro estúdio B tá falando ali e dói demais se ele não sabe então tem que falar baixo quando acordar os meninos e a mulher entendeu eu sei eu sei mas tamo junto aí rapaz tamo junto eu sei tô colocando você todo dia desembolado é eu sei não dessa não agora eu coloco é todo dia eu viciei colocando você e nós tamo junto entendeu tamo junto a minha audiência é sua velho tamo junto aí Pascoal tamo junto aí que é o Cabuloso Ribeirão das Neves é tchau obrigado e pelo jeito tá no estúdio B cabulosando aí no estúdio B fazendo 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 cabulosices no estúdio B é escondidinho pra não acordar a mulher e as crianças se não dão um que procó danado também bom dia bom dia turma bom dia Pascoal bom dia bom dia bom dia vamos de quarta-feira meioca da semana esse é o Fernando Ferreira muito bem e o Cláudio de Itaúna pediu pra tocar o Hanói Hanói jovem jovem do Hanói Hanói é não esse programa não tem problema nenhum não é hein é porque a gente começa com um assunto passa pra outro como o programa não tem pauta nenhuma mesmo então o que vier é lucro e aí é o lucro agora é o Hanói Hanói vamos escutar então vamos lá vamos Michelin você tá querendo derrubar? você tá querendo que não vai já pro comercial? vamos pro comercial então vamos vamos devagar vamos devagar não vamos extrapolar não porque hoje em dia o negócio tá complicado é deixa eu ver aqui o o o o éder você você cortou o troço pelo meio é porque o pessoal não tá vendo a imagem é o o éder que tá na tá na imagem aqui o o torão e o bebreque andando um do lado do do outro é ele e a e a Fábia Fabinha E aí você faz a observação a respeito da imagem E aí as outras pessoas não estão vendo a imagem Mas vai, então continua, continua Pô, 100, 100, o cara ganhou 100 Rapaz, o cara é do nada, do nada Ele vai e me solta, cara de puinha Aí eu falei pra ele, meu irmão, não é possível Não é possível, ele ia tirar um 10 Ele me responde assim, Pascualinho Nem sempre pode tirar 10, senão fica mal acostumado Tem que tirar 7 de vez em quando Pascualinho, desde quando esse maluco vai tirar 7 com uma situação dessa? Ele pegou a prova, rasgou, jogou na cara do professor Ele tinha tudo pra tirar 10, Pascualinho Esse cara, mas ele quer morrer de tragédia, não é possível O sonho dele é esse, só pode Aí, é, tá, porque a frase tá, tá, é o seguinte Ele ao lado da Fábia É, e colocou a seguinte frase Fez uma fotografia E a seguinte frase Nem à frente, nem atrás Caminhamos lado a lado Te amo, Fabinha Cara de fuinha Ah, tá É porque não tinha chegado ainda no cara de fuinha O cara de fuinha é que é a provocação É, a provocação É, não, ele, ele, o tempo inteiro ele tá Ele cava Esse aí parece ter uma, uma, uma pá na mão O tempo inteiro ele tá cavando Ele tá cavando, ele tá cavando Pascualinho A minha posição, teoricamente, ela confronta a morte o tempo todo É Ela não confronta um terço que esse cara confronta, Pascualinho Pelo amor de Deus, tem que fazer A polícia militar tem que fazer estágio com esse cara Ele encara, ele encara o perigo todo disso É o, como é que era, como é que era aquele homem de 10 milhões de dólares Lembra? É o homem de 10 milhões de dólares Ele encara a morte todo Pelo menos cutuca É que ele cutuca, ele cutuca É que ele cutuca, ele cutuca O Luciano Trindade de Divinópolis Bom dia, Pascual Bom dia, galera Bom dia, Luciano Deus bençoe É O, né, concluímos aqui O Eder Não, Eder não O Alisson De Belo Horizonte É, Pascual O Estúdio B, né É, Estúdio B Ele tá no Estúdio B Estúdio B de banheiro É, Estúdio B de banheiro Exatamente que É, é, é que, exatamente que Isto que você desconfiava Ele está no Estúdio B Estúdio B de banheiro Tá vendo? Pois é É o cabuloso Ele não, não consegue ficar sem ouvir o programa mais É, não Mesmo quando ele tá em casa Escondido da mulher Ele vai lá pro cantinho E vai ouvir o programa Tá, tá bom Antes isso, né Antes isso Enquanto isso Antes isso Programa do Pascual Programa do Pascual Seis e dois Agora Seis e dois E nessa Nesse dia da Bahia Nós não podemos deixar De tocar o Renato Fechini também Que o Renato Fechini Era um paraibano Que passou a vida Praticamente na Bahia E lá ele fez, né Um sucesso enorme Aqui mesmo a gente tocou Muita coisa de Renato Fechini É, inclusive a Rádio Novela Vocês se lembram da Rádio Novela? Hoje em dia não pode tocar mais nada Dessas coisas Que arruma algum pobremice Então Mas tem essa aqui, ó O Uma música É, bem Bem Bahia Porque ele viveu na Bahia Tinha um programa na Rádio Tropical Na Bahia Era seis horas da tarde E tal Ele era, né Comunicador de rádio lá também Fez muito sucesso na Bahia Além de muitas composições musicais Pra essas bandas da época Todas que fizeram sucesso É o Tcham Sabe, naquela época Das, né Das bandas baianas Arrebentando Fazendo carnaval temporão Pelo Brasil afora É, muitas das músicas Eram composições do Renato Fechini Você vai ver lá nas fichas técnicas É ele E aqui, ó Teu a música do Renato Fechini O faraó do Caribe Apesar de ser faraó do Caribe Ela tá mais Tá mais pra Bahia Quer ver, ó Escuta aí Escuta aí Essa música Já foi, Banda Mel Um dia com ele Pascoal Programa do Pascoal Para o Faraó do Caribe, irmão Eeeh Faraó É Ô Cabuloso Ficou fartando alguma coisa, Cabuloso? Diga É verdade, Pascoal É, tá no estúdio B Eu tava naquela hora no estúdio B Ah Agora não, agora eu tô na cozinha Falando bem baixinho Do mesmo jeito Você sabe que eu não consigo ficar sem tu, velho É, isso aí Isso aí é Como é que é? É A diferença é nítida, né? Dá pra gente perceber de longe A diferença entre o estúdio B e o estúdio C Estúdio C cozinha Estúdio B é É Estúdio B Estúdio B é o estúdio B Ô O O Torão O homem que arrisca a vida todo dia Fala Opa Pascoalito, bom dia novamente Tropa, bacana demais Vamos de quarta O Bear Black tá de folga hoje Mas me deixou aqui na portaria De qualquer forma Que já Costumou acordar cedo, né? Mas então, Pascoal Tem minha defesa aí Sobre o O post aí E a entregada do Éder É o que eu falei Se você tirar 10 10 10 10 10 O dia que você tirar um 6,5 A casa cai O dia que você tirar um 7 A casa cai Então você mantém ele uma média Só pra não perder média Só pra não pegar a recuperação Mas você pega uma recuperação De vez em quando Não tem problema não Tira um 7 7 7 6,5 7 Que aí fica Fica tudo tranquilo O dia que tirar um 4 Um 3,5 Dá pra contornar melhor Concorda comigo Pascoalito Mais ou menos Conta outro caso aqui No próximo áudio Pera aí Mais ou menos Mais ou menos Ei ô Pascoalito Eu contei o caso do gás Aquele dia Que lá em Vendanó Era longe pra caramba Pra buscar gás O cara roubou o botijão O carrinho de dinheiro Do Romênio Mas você acredita Que teve um outro caso De gás parecido Só que esse foi no Laguna Uns amigos meus lá também Que era longe Pra caramba o depósito A mãe do moleque Paulo entregou ele a grana Pra ele buscar o gás Passou a mão O carrinho de mão E saiu Saiu tudo Caminhando Bacana Parou Riu uma tosada de papagaio Aí contou o dinheiro Tava sobrando Que ele já sabia Quanto que era o gás Falei Não beleza Dá pra tomar um picolé Na ida E um picolé na volta Tranquilo Aí parou Tomou o picolé da ida Bequei uma caninha 40 minutos depois Chegou no depósito Aí falou Moço Toma aqui o dinheiro E me dá um gás Aumentou o preço E cadê seu botijão Não Esqueci o botijão Não Eu fui o carrinho vazio Pascoal buscar o gás Que Voltar Aí a gente vê o que aconteceu Os pais antigamente Não aliviavam mesmo Entrou na surra Sova É brinquedo É verídico Me parece piada Mas ele é lídico Ele vai Pra trocar o botijão Com o carrinho vazio Meu Deus do céu E essa época Era terrível Né bicho Que era aqueles Os bairros A maior parte Era tudo Rua de terra Que aquela buraqueira Que troca Você põe o botijão De gás Dentro do carrinho Sai empurrando Que troca A roda agarrava Num buraco Agarrava no outro Você sozinho Não tinha ninguém Né Aquele molequinho Desse tamanzinho Que a cor é magrela Pequenininha Não aguentava Puxar o carrinho Pra colocar E vinha um Pra tentar ajudar Acabava caindo Todo mundo no chão Oh Vida difícil É Vida difícil Vida de pobre Hoje é difícil A nossa vida de pobre Era bem mais difícil E os depósitos Era tudo longe Os depósitos Que tinha Né Bujão de gás Era tudo longe E aqueles assim Que ficava Ficava escondido Atrás do Da Como é que chama Do Da lojinha lá Né É O cara tinha um negócio De Uma loja De vender ferragem Tinha um armazém Tinha não sei o que E lá no fundo Tinha meia dúzia De botijão Pra vender É De vez em quando Explodiam E um comércio E uma rua inteira O saco Agora que moralizaram o troço Com medidas e tal Tem que ter o lugar certo Onde colocar o botijão Mas antes era Onde tivesse Era isso mesmo Chegou o botijão Guardou ali Tá valendo Seis e onze agora Paulo Lúcio Tô tentando lembrar o nome Do 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 cara Um cara baixinho Que tinha uma voz De criança E Eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada Ele falava meio assim Era um baiano Morreu há pouco tempo Né Você não tá falando É desse aqui não Do Do Eu tô de tocar É que é Que é O O O anão Deixa eu ver se Cadê Nem Nem Não Não entendi Não entendi Não entendi nada Aí É esse aqui Eu não entendi nada É É esse que você está Querendo dizer Paulo Lúcio É ele Pois é É Realmente ele faleceu Há pouco tempo Zé Maria Canarinho Bom dia Pascoal Bom dia Família É Aqui Pascoal Sobre o papo de ontem Ainda da água com limão É Aqui na família Se falava que era Pra raliar o sangue É Eu às vezes tomo E também É Um AS infantil É que Não tenho tomado Ultimamente O problema Não é raliar O problema é que o O sangue Perde a A Como é que fala A capacidade de coagulação Né É que é Ele fica mais ralo Mas perde a capacidade de coagulação Ou seja Se você tiver algum ferimento Um pouco maior Você vai sangrar Há muito tempo É que não Não para A sangria Não para fácil Não Nesse caso O AS É Indicado Há tempos E tal Pra se tomar Pelo menos Um por dia E às vezes No máximo Um por dia Porque também Faz mal pro estômago É ácido acetil Salicílico Pra quem tem gastrite Ou propensão a gastrite Ou úlcera Não pode Tomar ácido acetil Salicílico E Aí É pra ajudar A manter O sangue Né Um pouquinho Mais Fluido Vamos dizer assim É Mais fluido Mas não perder A capacidade de De coagulação Caso Né Aconteça Alguma coisa Deixa eu ver aqui O Beto Dakar Bom dia Pascoal Beto Dakar Em Varginha Minas Gerais Todos os considerados Aí Bom dia É Depois você toca um bem feito Pra mim Eu tô fazendo 47 Hoje 4.7 4.7 É o Beto Dakar De Varginha Homem da terra Do ET Quando você conheceu o ET Você tava com quantos anos? Bem feito Pro ET Nessa data Perdida Bem feito Pro C Tá mais velho Na vida Bem feito Pro ET Nessa data Perdida Bem feito Pro C Nessa Tá mais velho Na vida Aproveitamos e cantamos Parabéns pro ET Também Que Nós não sabemos A data de aniversário dele Então vai assim A gente já Aproveita E Aproveitamos já a oportunidade Pascoal Pascoal O Paulo Lúcio Esse aí É o Jotinha O Jotinha Tô até mandando um link Pra você da página Que Ele fazia o maior sucesso Aí na Aqui ó O Bambu O Bambu Tá germando Tô aqui só de tocaia Tô aqui só de tocaia Minha avó falava que Você vai ver coisa Você vai ver coisa É dele É ele também Falando Ele vai ver coisa Fala que nada É o Jotinha Que nos deixou Infelizmente Ele fez muito Programa de humor Na Na televisão também Então ele apareceu muito O Cráudio de Itaúna Também conhecido como Michelin Fala Pascoal Eu curei gastrite Com coalhada E ovo cru Ó Coalhada e ovo cru Pra Pra Pascoal Como é que eu faço? Acabou o ovo Como é que eu vou tomar café hoje? Vai O ovo que em Itaúna Tá dezesseis reais A dúzia A dúzia Mais ou menos Caipira 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 O pessoal fala Que é aquele ovo Não Ovo com a gema mais escura Ou a casca escura É ovo caipira E tal Mas que troço ali Eu falo ou não falo? É Diz que Tem um negócio Que você coloca Você coloca não Tem uma ração Pra fazer a galinha Botar o ovo daquela cor E a ração Que a galinha Bota o ovo branco Ela bota Ou o ovo daquela cor Ou o ovo branco Mas isso aí Tá na ração Não tem nada a ver O fato de ser Ou não ser Ovo caipira Mas você vai tomar café da manhã Não tem ovo Toma só café Não bebe ovo Você tem que chupar um ovo Todo dia É É Porque tem Tinha Tinha aqui negócio Antigamente O cara fazia Um buraquinho Né Fazia um buraquinho No ovo Na ponta E E chupava o ovo Ovo cru Fazia um buraquinho E chupa O ovo Chupava o ovo cru É O Fiuza Bom dia pessoal Uai Fiuza Você tinha mandado Negócio aqui mais cedo Já hoje Não É Bom dia pessoal Bom dia Fiuza Como é que é o negócio Do ovo Caipira E o ovo branco Fiuza Já que Você é do ramo É Você está aí É No meio Da galinhada Da galinhada Que eu falei É galinhagem Não é galinhada Meio das galinhadas Aí e tal É Aí na No sítio Na fazenda É Como é que é O A história do ovo Ele está escrevendo Ali gente Vamos aguardar Vamos aguardar É Vamos ficar esperando Aquele Digitando 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 Não estou querendo te apressar Não 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 Pode Pode digitar Devagarzinho A vontade Não tem nada Que fazer Mesmo É Não Não Está Está Tudo Aqui É Ah Ah Ele Ele Mandou aqui O esclarecimento Ó A casca Do ovo É definida Pela genética Da ave Então Ela é Escura Ou clara Pela genética Da ave Agora A gema Sim A gema É definida Pela ração Que é colocada Ah Pela ração Que ela consome Muito bem Agora Quem está digitando É o Grua Também não vou fazer Você ficar Fazer você correr Não Tá É Tanana Que que é isso Que música Gringe Vamos acordar É O Grua Manda O negócio Para o programa E depois escreve aqui É muito chata Essa porcaria Eu gostei Eu acho que eu vou Substituir a abertura Do programa Por essa aqui Agora Vou Vou Ao invés Dessa aí Vai ser O cara grita Primeiro Acorda Aí Depois que ele Grita Acorda A gente Manda essa É É pra encher o saco É pra encher o saco Pra acordar Aqui ó Até o Fiúza gostou Da música Ele falou que achou legal Gostei da música O O troço foi tão forte Que o Felipe Do império Do império da girassol Da 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 Império do girassol Da cerveja Acordou Acordou Bom dia Pascoal Ouvinte Tá difícil comer o ovo Caipira Em casa Imagina o ovo no boteco Colorido Com casca de cebola De cebola? E a cinco pau Se for cozido Com casca de cebola roxa É sete pau Forte abraço Felipe Santos Vai tem isso? Eu juro pra você Não gente Eu Eu Nesses trem de boteco Copo sujo Eu Eu conheço bastante coisa Eu sou Eu sou bem descolado É Eu sou bem descolado Na Na Nos botecos copo sujo Né Pé redondo e tal Aquelas vitrinezinha Com aquelas estufas Com aquelas carne Com aqueles mosquitos Com aqueles trem Eu sou bem descolado Agora É Ovo colorido também Ovo verde Ovo amarelo E tal Né Isso aí eu sou bem descolado Mas Ovo com casca de cebola E com cebola roxa Ainda é mais Essa aí eu não sabia Sinceramente Sinceramente Eu nunca nem escutei Falar um trem desse Eu não sei O que que você Compra ovo É de um camarada da roça A gente tem que ir lá ajudar ele A pegar ovo Pra você ter uma ideia O Isso aí é o Michelin Ele compra ovo do cara da roça Que tem que ir lá Pra ajudar o cara A pegar ovo Você corre atrás da galinha Lá também Fica cercando galinha Igualzinho goleiro De um time É Pegar frango Igual goleiro De certos times No meio do mato No meio das vacas No meio de uma bagunça danada É caipira mesmo Só que matou as galinhas Tudo Que as ficou velhas Aí agora Estão esperando as frangas Estão adolescente Vai demorar Ter o caipira original Lá só come grilo Mato Esses bichinhos Lá é caipira mesmo Mas vai demorar Por enquanto Eu estou Me engalobando É Caipira é Aí também dá Você sabe que não é Mas não tem problema Eu ia falar Eu ia falar Uma outra coisa Que essas galinhas Comem também Mas não vou Não vou falar Eu ia falar Eu ia O Fiuza sabe Muito bem O que eu estou pensando Não sabe Fiuza Você sabe né O que essas galinhas Você sabe muito bem O que é O que essas bichinhas Comem também Lá no meio do mato Que a coisa E tal Tem gente que Usa A bananeira Pois é Você sabe muito Muito bem O Fiuza sabe O Fiuza sabe O Fiuza Nós vamos falar Para ele Ou não Deixa ele iludido Na vida O que você acha O que você acha Fiuza Você acha que a gente Deixa ele iludido Ou a gente come Ou a gente Ou a gente fala Para ele O que que O que que Essas galinhas Eu conhecia Não vou falar Senão ele vai desistir Não vai com medo Nunca mais O Fiuza O Fiuza falou O que vale É o que se sente É O que o Zói não vê O coração não Não sente Já diz o ditado É Pois é Então Deixa quieto Não vou falar com ele Não O Felipe do Império Falou que Os ovos são coloridos Com casca de cebola Eu pego O ovo do boi Caipira Pega o ovo do boi Caipira Felipe Você não acordou ainda Vou botar a música Para você aqui Você está Precisando escutar Essa música Para acordar direito Acorda direito Que você não acordou direito Viu Michelin Esse ovo É É Realmente É muito Muito nutritivo Tá Muito nutritivo Aquelas galinhas Que você corre atrás dela Lá no quintal E tal É É muito nutritivo Ela só come coisa pura Minhoca É Que não tem problema nenhum Comer minhoca Formiga Essas coisas Não tem problema nenhum Né O Fiuza sabe Do que eles estão falando Escreve então Não Não vou escrever não Você nunca mais vai comer ovo Na sua vida Caipira Não vou não Não vou não Não vou não Se fosse só de vaca Por exemplo Até que eu escreveria Para você Mas não vou escrever não Não vou Deixa você O Fiuza falou aqui Para não deixar você Na ilusão Não vou contar para você O que é Galinha Caipira O Helder O Helder Seu irmão Aqui O Helder Seu irmão Falou Pascoal Bom dia Por que que ele está falando De ovo aqui no programa Você mexe com granja Não Mas tem pinto Começando o dia com ele Pascoal Programa do Pascoal Essa vida Essa vida Essa vida é muito ingrata Aqui O Michelin O Fiuza mandou Falar para você Que é Reciclagem natural Da vida Tal Fala não Deixa quieto Não precisa não Vamos Vamos assustar Rapaz O Felipe O Felipe Império Das galinhas Dos ovos E do girassol Elas comem escorpião e barata Escorpião só se aparecer durante o dia Porque escorpião é bicho noturno A galinha É diurno Galinha na hora que sumiu o sol Ela vai junto Se aparecer dentro do galinheiro Capaz dele ir para o saco Mas se não aparecer Isso aí é folclore Esse troço não condiz com a total realidade Barata sim Barata A barata não tem problema não Barata Naquele filme É É Não Não vou falar não Não É Ele falou que pode falar Que ele não É Que ele não tem nojo não Aham Se eu contar uma história Para você aqui Você vai ver se você come Ou alguma vez Mas cru E ainda mais cru ainda Ainda mais cru É O Eder Lopes Vai causar desgosto no cara É Pois é Ô Ô Felipe O Grua mandou te perguntar aqui Se o ovo com a casca de cebola Ou o ovo com cebola Mais cebola Seria o mesmo que chupar o ovo chorando? Aquele ovo que você dá só uma Uma esquentadinha nele assim Joga dentro da água Ele deu uma esquentadinha Você já tá Já tá comendo É O Wilmer Fala pra nós Wilmer O que que você tem que nos dizer? Bom dia Pascoal Bom dia Como é que tá a turma aí? Vamos de mais na conta Ou de mais na conta? Vamos Comendo o ovo Ah o povo Comendo o ovo cru É É Mas a Maria Eu não queria Eu não quero falar o nome do filme não Gente quando eu assisti o filme É Esse mesmo Daquela fuga lá Daquela prisão É ele mesmo Que guardava o dinheiro Num lugar É Ele punha o dinheiro dentro de um saquinho Guardava dentro do lugar Que senão o povo tomava o dinheiro dele Isso Aquele filme Na hora que o bicho pegou Ele pegando barata Na latinha Dentro da cela Aqui Vou tocar a música Vamos tocar a música É Pois é É Michelin Eu sei E os ovos É Eita Não vou te contar O Wilmer tá falando aqui Uma das coisas que a A galinha consome É Mas essa Essa aí Que até o O O Fioza também se referiu aqui Essa aí até que é de menos Tem Tem coisa ainda Pior Não Sinceramente Gente Tem Tem coisa Que Que é Galinha Que a Ipira come Que ela Acha no chão E se Tiver É Eu O problema Sabe o que que é É Aquilo que Que o próprio Fioza mesmo falou Que o Zói não viu o coração no centro Mas eu vi Aí Como não Como houve até hoje Sem problema e tal Cozido Frito E tatatá Parará Mas É Tem um Eu vi Eu vou falar pro Fioza aqui Em off Que eu vou mandar pro Fioza aqui É O que que eu vi E Ele me disse Se procede É É Proceder Procede O que eu vi É Deixa eu ver aqui Quem que é O Elan Carvalho Esse programa é doido mesmo Do mesmo jeito que vocês estão fazendo O ovo vai cair de preço Vai Tomara Então Ô gente Aqui ó Vão piorar as coisas aqui O ovo cair de preço É Ele mandou aqui uma Uma figurinha O Elan Carvalho Nós os limões É Lembramos o sol Nós os morangos Um coração E nós as nozes Um cérebro E a banana E se mudar Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Dá de assunto Para É Seis e quarenta e um Seis e quarenta e um É O Wagner Costa Quer saber quais Os reais benefícios De entrar nos ovos Melhor o vermelho Ou o branco É E sei quem tem Quem que responde isso pra você Ou o Laí Ribeiro Ou o Fioza Um dos dois Um dos dois É Ovo cozido Por exemplo Ovo cozido É muito bom Se você pode comer Quinhentos ovos por dia Teve uma época Que falava que era Puro colesterol Que dava Era Colesterol Que é ovo Engorda Ovo Hoje é um santo remédio Essas coisas vão mudando Com o tempo Né É Depende do mercado O que que o mercado Precisa vender É O mercado Agora precisa Desovar O ovo O ovo é bom Pesar ovo Ai meu Deus do céu Fala o Fernando Ferreira Fala aí Vai Travando o ovo aí rapaz Ah Eu como o ovo Todo dia cedo E agora Vou ficar em dúvida Por que que eu não posso Comer o ovo De amanhã cedo Não pode comer Pode comer Não tem problema É porque o É porque o O Michelin falou Que ele vai lá No meio do mato Catar a galinha lá Dar uns tapas na orelha dela E tal Fazer ela botar pra ele É É E ele É só de galinha caipira mesmo Que a galinha dele É É tipo de Itaúna Ela fala o ai E fala com R apertado E cor Cor Coricocor Coricocor É caipira mesmo Ela fala com R apertado também Ó Coricocor Coricocor Se a galinha não Se a galinha não tiver Esse sotaque de mineiro Ele não come o ovo dela É por isso Que nós estamos falando E ele come o ovo cru É só por isso É porque Não Mas não tem nada a ver não Pode comer o seu ovo Tranquilo Até porque aqui Você não vai achar mesmo Ele Ele acha Porque tá lá perto de Itaúna Sai lá pro meio do mato Lá e tal Dá uns tapas na galinha Na hora que ele tá Voltando com a galinha Você escuta aqui Ô Michelin Você vai comer O galinha Não Já comi É O O João Fala João Fala João Fala João Bom dia Pascoal Bom dia turma Ô Pascoal Não revela o segredo não Você conta pro Michelin aí Esse outro ingrediente aí Da dieta da galinha caipira Ou você quer que eu conto É Eu quero que você conta Pascoal Outra coisa E na época de goiaba também As galinhas adoravam Ah sim Ficava cheio de carucinho O negócio É E os bichos de goiaba também Mas bicho de goiaba Goiaba é Diz o ditado Até não tem muito problema não É O Antônio Marcos de Nova Lima Bom dia Pascoal Marcos de Nova Lima Bom dia Bom dia Bom dia O Pascoal Oi A galinha caipira Ela come de tudo né Pascoal Criada por mata Por ali né Ela come de tudo Esse de tudo aqui é o Pobrão Aqui ó Só pra o Lembrar o filme Que eu não Não citei o nome aqui Mas Tem a música do Chacacã Que fala É O título do filme Vamos ver se vocês Matam aí a A La Charade La Charade É Pois é Seis e quarenta e oito Mais um assunto Que rendeu aqui Aquele Que rende sem querer né O O Zé Maria Canarim Falou assim É O Pascoal É Diz que é Barata Tem muita proteína né É Diz que barata Deixa 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 a barata lá pro calango Vai mexer Deixa ele Comer lá O calango Comer as barata É As lagartixa Que as lagartixa grandona Que as lagartixa preta É Pois é Deixa eles lá Deixa eles lá Comendo Quem tá querendo Que vocês comem barata É o O Klaus Schwab É que tá doido Pra você Enfiar barata Em todo mundo Tá Não Isso é Muito bom Tudo tem proteína Tudo tem proteína Mas tudo tem parasita também É E tem parasita que Sabe como é que é A história né É Começa fazendo O processo Tudo bonitinho Certinho Torrando o troço todo Fazendo farinha Aí Depois começa As As coisas no meio Pois é É O Rodrigo Gabriel O que O Pascual O que que é pior É Que é achar Um bicho Na goiaba Ou achar A metade Eu acho que é pior É a metade Ah Até isso já O Achar a metade É pior Não é não É que Aquela A metadinha Que fica Na goiaba Fica ali mexendo A Ana Bom dia Na minha época Ah não Esse aqui é do Da Da Enquete de ontem Ainda do Do Kaká Vieiras O Kaká Vieiras Bom dia Bom dia É Ai ai Nossa senhora Rendeu 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 O Torão Falou uma coisa Aqui que tem Tem muito a ver Aqui ó Cuidado com A Salmonella É Essa turma aí Que chupa ovo cru É É verdade É verdade Não deixa de ser verdade Salmonella também é perigoso Né E ovo cru O Carlos Novaes E Salmonella Eu vou te contar a verdade Bicho O cara sofre Cê Pra bater uma salmonela No intestino Cê vai sentar Depois no Na No trono E jogar Um tanto de coisa Pra fora Pra cima Pra baixo Pros lados É O Carlos Novaes Bom dia Pascoal O médico aqui na cidade Que eu moro Falou pra mim Que comer o ovo Não faz mal É O problema É que cada ovo Consumido É um pinto Que deixa de nascer É Também Também É uma franga Uma franga Que não teremos No futuro Né Daí O Cláudio de Itaúna O Michelin É que Eu já vi uma galinha Comendo rato morto Tem base E ele continua Comendo O ovo O ovo O Ronaldo O Ronaldo O Ronaldo O Ronaldo É outro contador De história Bão Também É Ele sempre tem Uma história Pra contar Esse também É bom Pra contar Uma história Né É Quantas horas Faltando oito minutos Agora vamos Pra A A última música Aqui Pra tocar Nesse horário É É Vamos lá É Como diz o Gru Aqui Assunto Bão Pra conversar Numa hora De café da manhã Ai É O povo Sem 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 Serviço Meu Deus do céu E sem assunto Também Né É Sem Serviço E sem assunto O Alisson De BH O Pascoal O Boy George Muito bem Você está com saudade Do 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 Arley É O Arley O Arley tem feito Muita falta Dica de passagem Porque a risada dele É bom demais Muito Mas muito É muito boa A risada do Arley É Ajudava bastante Na hora que ele dava Aquelas disparadas Da que ele entendia A piada Que ele dava A disparada dele É Muito bom Tem feito Falta Tem feito Falta Tem feito Falta E o Ixi Chegamos Aos Finalmente E Amanhã A partir das Cinco horas Da 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 Manhã Hoje eu falo Cinco horas da tarde Eu e É A gente volta Com mais Falta de assunto Tá certo? Sem falta Sem falta De Sem assunto Sem nada Voltaremos A nos reunir E conversar Bastante É Lembrando A todos Que O metrô Está funcionando Continua funcionando Normalmente Tá? É Hoje Nós tivemos aqui O recado do Mister Bus Que já deu uma Passadinha Na estação E falou Olha Bom dia Desci do ônibus No metrô De Eldorado E está Fununciando Normalmente Tá? E fez até um vídeo Lá Mostrando que as coisas Estão Normaizinhas Então quem precisa De usar o metrô Pode ir Tranquilamente Que hoje Continua funcionando Normalmente Tá? Nada mudou Desde ontem Ok? Programa do Pascual Do Pascual